Dom Virgílio do Carmo Atol e Jirac Neja foi em celebra missa e eucaristia e santuário na Enfeto Peregrina Fato Bessi Sabdo Semana Cotu. O arcebispo Neja até tem caso que o bebê não continua a acontecer e Timor-Leste também falha a educação e a família uma laranja. Não ainda não se trata da situação, se preocupa de uma atividade, não é abandonado ou não se trata, mas continua mostro caso o bebê não arrailar. Dom Virgílio informa, da Daunet Tecnologia e Mundo Avançado Tebes, não é fácil ter essa influência foi em Saicira. Também não é o que se tornou a atenção em que se tornou em Saicira, o que se tornou com o que foi no Marou Macnian. Direitamente envolve os atos. O que é que é que é que é a sociedade. E por isso que os inimigos já estão sendo mortos de atos. Eles passaram um assassinato. Eles deramutar contra eles. Eles foram os inocentes que eles passaram. Eles estavam sendo assassinatos para violar e violar a sua vida. Eles foramстеquedidos na consciência. Até que se fossem espinhos com os inimigos, A gente não sabe se a família seca, a família seca, seca, não ama seca e seca uma companhia que é uma doença. A gente não sabe seca, mas não sabe seca, não sabe seca uma doença. Mas não sabe seca uma doença. não há uma irresponsabilidade que não se cumprem. Agora, se você não resta em rua, não se submete ao processo de investigação. Lá, não é o que acontece, caso seja bem, mas acontece o que está acontecendo, porque não se faz em si, não se faz em si, não se faz em si. Aníto Suárez, Zé Amém.